I'm good, I'm good, all right Baby, eu tava na rua andava De goqui, de rádio, cê me avistou do nada Chegou com os papinhos, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarra na gocada Baby, eu tava na rua andava De goqui, de rádio, cê me avistou do nada Chegou com os papinhos, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarra na gocada Não sei se é teu jeito ou se é teu beijo